Nossa, Hogger. Aí colocou dois Provocar e acabou. É, agora já já. Não, pera. Ele só pegou um Provocar que o Raze consegue matar com a arma. Mas Guromashi, mesmo ativado, daria no máximo 10. E o Dog tá com 11. Ah lá, o Dog tá triste agora porque ele não consegue abrir espaço suficiente pros dois Hoggers. Na verdade, não tem nenhum, né? Não vai ter nenhum Provocar. Nossa, e achou o Gramacho, como é? Achou, mas achou tarde, Veno. Pera, é, mas o Dog mata na volta, né? Aham. O Dog mata na volta? Se o Dog não matar na volta, eu tenho chance. Porque se ele achar outro Gramacho, é letal. Mas como que não mata? Tá com... Mata, né? É, acabou. 20 já tem aqui na mesa. Ei, Dogzeira. Um a um, que jogo suado.